Elis, quando Melro chamar na escuridão do bosque, será teu ocaso. Teus lábios ainda bebem o frescor azul das fontes da montanha, mas logo em tua fronte irão sangrar suavemente as lendas remotíssimas e a obscura interpretação do revoar dos pássaros. E então irás com leves passos pela noite adentro, em meio aos pendentes racimos de cor púrpura, movendo teus braços ainda mais belos nesse azul. Uma sar se estala em que teus olhos lunares se concentram, desde quando, ó Elis, estás morto. Teu corpo é um jacinto no qual um monge mergulha os dedos lívidos. Nosso silêncio é uma caverna escura, de onde sai às vezes uma fera mansa que abaixa lentamente as pálpebras pesadas. Um orvalho negro roreja em tuas têmporas o ouro extremo de uma estrela extinta. E aí Amém. Amém.